MÚSICA Mas as intenções eram diferentes Eu vim pra comemorar você pra terminar Gastei nessa noite o que eu não podia gastar Terminou sem um pico de dó Levantou da mesa e já era Você me deixou Eu vim pra comemorar você pra terminar Gastei nessa noite o que eu não podia gastar Terminou sem um pico de dó Levantou da mesa e já era Você me deixou